Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff já está no Brasil depois de cumprir a agenda nos Estados Unidos, onde participou da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje, a presidenta Dilma tem despachos internos e nesta terça-feira, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, lança o programa Leite Saudável, que segundo o Ministério vai promover a ascensão social de 80 mil produtores de leite, oferecendo assistência técnica e melhorando a competitividade do setor. Neste primeiro momento vão ser contemplados os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Goiás, que juntos respondem aí por 72% da produção nacional de Leite. O anúncio vai ser feito daqui a pouco, a partir das 11 horas da manhã, na sede da Embrapa, aqui em Brasília. João Pedro Neto, direto do Planalto.